Minha alma se abre para Ti, oh Val Cedo na manhã a Tua paz posso sentir Eu sinto um novo Espírito em mim Quando estou a Te adorar Só a Ti, oh Lobo, Lobo, Deus Só a Ti, oh Lobo, Lobo, Deus Só a Ti, oh Lobo, de todo o coração Minha alma se abre para Te louvar Cedo na manhã a Tua paz posso sentir Eu sinto um novo Espírito em mim Quando estou a Te adorar A Te adorar Só a Ti, oh Lobo, Lobo, Deus Só a Ti, oh Lobo, Lobo, Deus Só a Ti, oh Lobo, de todo o coração Eu sinto um novo Espírito em mim Só a Ti um louvo, louvo, oh Deus Só a Ti um louvo, louvo, oh Deus Só a Ti um louvo Só a Ti um louvo de todo o coração Minha alma se abre para Te lutar Minha alma se abre para Te lutar